O companheiro só recebe herança se estiver em união estável? Esse é o nosso tema de hoje. Eu sou João Freitas, advogado e colunista jurídico. Sejam bem-vindos ao Papo Rápido dessa semana. Importante iniciarmos o nosso vídeo dizendo que se a pessoa estiver casada, ela terá direito à herança. Se estiver separada de fato ou divorciada, evidentemente deverá ser verificado se no divórcio foi feita a partilha de bens. Caso não tenha sido feita, essa pessoa ingressará como herdeira no inventário. E no caso de separação de fato, que seria como se fosse uma separação de corpos, o casal separado e ainda não feita a partilha também entrará na herança. Agora, aquele que estiver em um processo de separação judicial e não fizeram o divórcio e tampouco a partilha dos bens que ambos têm direito, o sobrevivente também poderá fazer parte da herança porque era cônjuge, como também se vivia em união estável. Já a questão da união estável é diferente do casamento. Vejam, o cônjuge que está casado não precisa provar nada, uma vez que tem a certidão de casamento. Com essa certidão, ele prova também o regime de bens, que pode ser o da comunhão parcial, universal, separação de bens, enfim. As pessoas escolhem o regime e quando ocorre o falecimento de um dos cônjuges, será aberta a sucessão e divididos os bens de acordo com o regime de casamento. Agora, quem estiver em uma união estável é diferente. Ela pode estar durante muitos anos nessa união. Não importa o tempo da relação. O que importa, como já falei aqui no meu canal, é que essa união seja pública, contínua e duradoura. E se realmente for provado ao juiz essa convivência com esses requisitos, a união estável será reconhecida e declarada oficialmente. E aí o companheiro sobrevivente herdará os bens do falecido. Outra opção é quando o casal já possui uma declaração de união estável reconhecida no cartório de notas. E ele será um documento que terá validade jurídica para ter direito à herança. Agora, caso não tenha o referido documento, também será possível declarar a união estável após o falecimento de um dos companheiros no próprio inventário, desde que haja a concordância dos demais herdeiros do falecido. Concluindo, pessoal, o casamento, você prova com certidão de casamento. E a união estável com uma série de documentos e provas que irão depender da análise do juiz, exceto se já tiver declarado essa união no cartório extrajudicial ainda em vida. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Você sabe que aqui no meu canal Sem Juridiquês, o direito é apresentado de forma simples, fácil e com objetivo informativo. Para continuar com esse trabalho, eu preciso que você se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado em primeira mão dos meus vídeos, além de compartilhar com seus amigos e deixar o seu like. Obrigado!